Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu quero compartilhar algo diferente com vocês, tá bom? Pra aqueles que não sabem, eu tenho uma loja aqui em Orlando No coração de Orlando, nós estamos exatamente a 15 minutos do aeroporto de Orlando, tá? Aonde eu revendo carros usados, beleza? Carros usados mesmo Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, pra vocês entenderem que tipo de carro que eu trabalho E o porquê que eu gosto de trabalhar com esses carros, principalmente pra quem tá chegando agora na América Chrysler 2016, 120 mil milhas, apenas 5.900 dólares Conhece o Saturn Astra, que seria a mesma coisa do Chevy Vectra GT aí no Brasil Com 96 mil milhas, 3.900 dólares à vista E o Jetta, todo mundo deve conhecer, né? Você deve conhecer, não sei se esse modelo exatamente aí foi pro Brasil Já estou fora do Brasil, vivendo há muitos anos, então é por isso que eu não consigo acompanhar os carros que tem aí Mas todo mundo conhece o Volkswagen, todo mundo conhece o Jetta Esse daí é um 2009, tá? Apenas 3.900 dólares se for no cash Pra quem já tem um pouco mais de dinheiro ou gosta de um carro mais luxuoso Mercedes 2010, 130 mil milhas Apenas 7.900 dólares Uf! Pra quem não conhece Você não deve nem conhecer esse carro aqui Porque ela nunca foi pro Brasil Mas a Lexus é uma marca Da Toyota, tá? Essa aqui é a marca de luxo da Toyota Esse carro aqui Esse carro aqui tá apenas 4.900 dólares Conversível 2012 Dá uma olhada no interior desse carro Se liga Um dono Tudo funciona Mas o carro tá muito, muito top E é uma marca de luxo da Toyota Pra você que já me conhece Já me acompanha Já segue o meu Instagram Eu quero fazer a divulgação hoje De algo surreal Surreal Tá bom? Pra comemorar isso Os próximos 12 meses Eu estou pensando em fazer algo Diferente Diferente de verdade Tem alguns carros, obviamente Que levam um pouco mais tempo de vender E eu também tenho um investimento grande neles Eu tenho um investimento nesse carro aqui De 20 mil dólares Eu pensei Por que não Lançar uma ação em cima desse carro aqui E dar oportunidade pra alguém no Brasil Ganhar 50 mil reais Ou o carro Ou alguém que mora nos Estados Unidos Ter a oportunidade de ter esse carro aqui Na própria garagem dele Pra uso próprio Pra locação Pra revender Preço de tabela desse carro aqui Com as minhas que ele tem Ele tá No valor aí de Dezoito Até vinte e seis mil dólares Tá? Como esse tem setenta mil milhas Ele tá na casa dos vinte e quatro A vinte e seis mil Dólares Ok? Pra você comprar um carro desse Primeiro que você tem que ter crédito Segundo que você tem que ter uma entrada aí De cinco a seis mil dólares Pra conseguir fazer o financiamento E por último Por último Você tem que ter Muita força de vontade, né? Tô brincando Mas eu quero fazer uma ação Com esse carro aqui E com mais onze carros E eu gostaria de ter Muito a ajuda de vocês Pra fazer parte disso comigo Pra que a gente cada vez mais Consiga entregar Carros melhores Melhores Quem acompanha o meu crescimento E a minha evolução Sabe que eu venho vendendo carro Nos últimos sete anos Comecei da garagem da minha casa Pra conseguir chegar Aqui onde nós estamos hoje Esse pátio aqui Pra vocês terem uma ideia Tem mais de sessenta carros Prontos pra ser vendidos Não trabalho com carro Semi novo Eu trabalho com carros Que a pessoa consegue comprar Ou à vista Ou financiado por um ano No máximo dezoito meses Tá? Por quê? O começo na América É completamente diferente Dessa realidade Que o YouTube mostra Tá bom? Você vai chegar aqui Você acha que você tem dinheiro Até a hora de você Alugar o apartamento Até a hora de você Dar a entrada no seguro Até a hora de você Comprar o primeiro celular Até a hora de você Fazer o financiamento Do seu carro E até a hora de chegar A primeira parcela Do seu carro Tá? Todo esse processo aí Pra uma família normal Que está chegando Você pode ter certeza Que você vai ter um gasto aí Três meses de aluguel Down payment seguro Entrada de carro Compra de celular Abrimento de conta Tudo isso daí Numa casa básica Numa apartamento básico Tá bom? Vamos colocar um apartamento De dois quartos No Metro Oeste Onde grande parte Dos brasileiros Vem pra morar É o início ali Mas tem muitos apartamentos Novos ali Tem muitas coisas Bonitas ali no Metro Oeste Então é uma área Que totalmente Qualquer pessoa Que está vindo E quer morar Na região de Orlando Consegue chegar lá Fazer a aplicação E morar lá Dois meses de aluguel O aluguel de dois quartos Deve estar em torno De mil e novecentos dólares Né? Então você já faz A matemática aí Pra você iniciar O seu seguro Em qualquer carro Vou dar um exemplo Aqui pra vocês Esse Ford Fiesta Aqui Se você fosse comprar ele Você ia ter que dar Dois mil dólares De entrada Você ia ter que Iniciar o seguro Seguro total Pra um carro desse aqui Tá girando em torno De trezentos A trezentos e vinte dólares Entrada Mais a parcela Que vence em vinte dias Coisa que ninguém Fala pra você Tá bom? Aí você vai ter que Pegar uma linha telefônica Em qual Se você for na AT&T Ou na T-Mobile Você vai ter que Pagar aí O primeiro mês Eu não sei Se paga o primeiro mês Você tem que pegar Um aparelho deles Pra não pagar nada Não sei Mas você já vai Tá garantido aí Que você vai gastar Noventa dólares Por mês Em telefone Então É com isso em mente Que eu gosto De trabalhar com carros Assim ó Mais simples Entendeu? Esse aqui é um Ford Fiesta 2016 Com noventa e oito mil milhas Seis mil e novecentos dólares Qualquer um consegue comprar Qualquer um consegue financiar Né? Ó Então eu era Avalon No Brasil Eu acho que ele nunca Deve ter ido Mas é um carro De luxo da Toyora É a última linha Depois que vem O Cameron Tá? Esse aqui é o último Sedã depois do Cameron Um carro desse aqui Ó Com cem mil milhas Apenas um dono Você paga Quatro mil e novecentos dólares Aí Entra a questão do começo O por que que eu gosto Ter uma fonte de renda? Ter uma fonte de renda? Você já pensou Você ganhar Um carro desse daqui E você colocar ele Para trabalhar para você Sabe quanto Que um carro desse Gera no Turo Mensalmente? Entre seiscentos A novecentos dólares Sabe quanto Que você aluga ele Privado Particular Fazendo divulgação E tudo Você consegue tirar Uns mil A mil e quinhentos dólares Por mês Nesse carro Então Participar de uma ação Que vai te custar Ter a oportunidade De ganhar esse carro Ou cinquenta mil reais Eu acho que ajuda Qualquer pessoa Tanto quem for morar Nos Estados Unidos Ou quem Tá no Brasil E não tem intenção nenhuma De vir morar aqui Mas quer ganhar em dólar Ou até mesmo Se você ganhar a ação Não escolher pegar o dinheiro Mas pegar esse carro E você coloca ele Para vender Se você Vender ele Por doze Quinze mil dólares Você vai estar vendendo Ele abaixo da tabela E mesmo assim Vai estar ganhando Muito dinheiro Porque o dólar Ainda continua Cinco por um Mas voltando aqui A explicação Do porquê Que as pessoas Me perguntam tanto Ah, mas por que Que você não trabalha Com carro mais novo Por que que você Não vende carro mais novo Porque eu não gosto De dívida Eu sou uma pessoa Que odeio dívida As pessoas gostam De ter dívidas Sem fazer o cálculo De quanto que isso Vai realmente custar Para elas Eu não gosto De fazer isso Eu vivi a vida americana Durante muito tempo E a vida americana É a seguinte Tá O americano Ele não tem Cinco mil dólares Guardado na conta Bancária dele hoje Se acontece alguma coisa Se vem outra pandemia Se alguma emergência Surge Ele não tem dinheiro Nem para comprar Uma passagem de avião Se ela estiver custando Dois mil dólares Porque ele tem que fugir Do país Ele vai ter que usar Cartão de crédito Ele vai ter que pedir Dinheiro emprestado Ele vai ter que fazer Alguma coisa Para que isso aconteça Para que ele salve A própria vida dele Com isso em mente E com a educação financeira Que eu venho buscando Dos últimos Anos Os últimos anos Da minha vida Eu venho estudando E pesquisando E tentando entender Como que as pessoas Colocam o dinheiro Delas para trabalhar Para elas Como que o dinheiro Pode ser algo Positivo e produtivo E não destruidor Qualquer um consegue Chegar aqui nos Estados Unidos Dar cinco mil dólares De entrada Financiar mais dois mil dólares E sair com o carro De dois mil e vinte e três Você consegue ir na Toyora Você consegue ir na Honda Você consegue ir na Kia Você consegue ir em qualquer Uma dessas marcas Aqui na Flórida Ok E você tem que dar Trinta e cinco A quarenta por cento Do valor de entrada Né Que é um dinheiro do caramba Você pode pensar que não Mas é um dinheiro do caramba Para iniciar a vida na América Nós estamos falando aí Que se você for comprar Um carro de vinte mil dólares Zero Básico Sem nada Para ter a garantia De que esse carro Nunca vai quebrar com você Para ter a garantia De que nada Nunca vai acontecer E você vai assumir as parcelas Você vai entrar no financiamento No mínimo De setenta e dois meses Só que são setenta e dois meses Mais a entrada que você deu Mais seguro Mais tudo Que vem Misturado dentro disso tudo Que as pessoas não Comunicam para você E meu amigo Para você entrar numa Numa parcela De seiscentos Setecentos dólares Logo de cara Eu não estou falando aqui Daqui a seis meses Não estou falando daqui a um ano Não estou falando daqui a dois anos Eu estou falando logo de cara Você tem que estar Com um salário garantido De dez mil dólares por mês Quem é que chega ganhando Dez mil dólares por mês? Se você for um médico Talvez Se você for trabalhar no porto Talvez Se você já vim com o EB3 Com a empresa que Realmente precisa de A sua especialidade Ela já está te dando Um contrato Anual De cem a cento e cinquenta mil dólares Você conhece Muitas pessoas assim? Porque eu não estou conhecendo Muitas pessoas não Todo mundo que vem Até a minha loja Todo mundo que vem Até o meu conteúdo Está chegando Da mesma forma Da mesma forma Cara Estou recomeçando a vida Estou aqui com a minha família Trouxe isso Aqui de dinheiro O que eu posso fazer Como que eu posso fazer Ah, eu vim Não sei com quem Eu vou trabalhar ainda Não sei como que eu vou fazer Não tenho a mínima ideia De nada Vou buscar um apartamento agora Ah, eu estou chegando E eu tenho cinco mil dólares E eu quero comprar um carro De dois mil e dezoito Ah, mas só que eu quero A parcela de trezentos dólares A matemática não fecha, gente A matemática não fecha Para você ter uma ideia É um carro daquele ali Que custa seis mil e novecentos dólares Depois que adiciona Um imposto Emplacamento Documentação Você dando Dois mil e quinhentos dólares De entrada Você vai ter ainda Uma parcela De duzentos e noventa e quatro dólares Por vinte e quatro meses É algo que dá Para se pagar Dá sim Dá Claro que dá Mas agora você imagina Dando O dobro disso De entrada E tendo uma parcela Quase três vezes a mais Do que essa Você acha que isso é Saudável Saudável financeiramente Para uma pessoa Que está chegando No país agora Para uma pessoa Que está começando a vida Para uma pessoa Que não entende muito ainda De como que vai ser A realidade Num país Completamente diferente Daquela Eu vi antes Eu quero que você Deixe nos comentários Aqui embaixo A sua opinião Sobre isso E o que você acha Dessa explicação Que eu dei aqui Sobre carros Usados E também Eu quero Convidar você A fazer parte Da ação Desse Camaro Aqui Que a gente Vai fazer um lançamento Amanhã À noite Às oito horas Da noite Para você Que não me segue Ainda no meu Instagram Me segue lá No Instagram Para você acompanhar Isso daqui Que você pode Levar para casa Ou o carro Ou cinquenta mil reais A gente se vê No próximo vídeo Tchau